Fala galera, bem-vindos ao Flins, no review de hoje... O Hulk 1x6 da Iron Studios. Marcião, tem umas caixas que faz a gente até que fazer o review em pé, né cara? Cara, olha, põe respeito. Põe respeito. Põe respeito pra caraca. Ainda mais por saber que é uma estátua 1x6. Então, pô, eu coleciono figuras 1x6, eu tenho noção mais ou menos do tamanho do A. Que tamanho, né? Isso aqui é muito louco. Mostra, mas aqui a gente tá falando de um Hulk, um cesto, né cara? Vamos lá, embalagem. Olha, verde. Essa aqui é a primeira estátua que a gente tá vendo da coleção de Avengers, Age of Ultron, da Iron, né cara? Então, pelo menos essa linha de figuras, pelo menos vai ser um padrão chapado da cor do personagem. Com o negativo dele de imagem de display. Não tem display que abre, como as menores. Mas eu achei bem estiloso, cara. Bem estiloso, bem estiloso mesmo. Na lateral, a gente tem o da Iron e o símbolo do Avenger, junto com o nome do Hulk. Uma caixa gigante. Caixa monstro, cara. Essa aqui é o rosto do Hulk Destruidor. Uns pedaços, viu? Um, cara. Caraca, que da hora, mano. A pele toda texturizada. Nossa, é muito, muito agressivo. E a outra versão dele, está aqui também. Esse é do X1, né cara? Nossa, ele tem uma boa variação da cor. É sutil, mas é notável. Está aqui. O olho totalmente... Muito bem pintado, os dentes, cara. Esse técnico de bem encerrado, esse aqui com a boca aberta gritando, né? Eu gostei muito do jeito que eles fizeram a pintura do olho. Para não parecer aquele vermelhão que... Que estava, é. Não, ele está nervoso, velho. Bom, a caixa vem em três partes, então. Vamos lá para a segunda fase. Fase 2 da Marvel, vamos lá. Então temos aí a base. Suporte, ajuda nós. Obrigado. Temos então agora a base e as pernas. Caraca. Caraca, a base é grande pra caramba. Tem que ser, cara. Que bem louco, velho. É uma bermuda... É em tecido mesmo, cara. É em tecido, tem uma... Nossa, bem reforçada ainda. Ele não é grudado na estátua, assim. Ele tem alguma coisa embaixo que parece meio fofinho. Vamos lá assim, cara. Acho que é para dar um caimento legal nela. Não é durão. Ficou nem uma alça aqui, cara. Bacana. A detalhe da pele, dos músculos. Da sujeira. Exatamente. Pô, ele está sempre descalço, né, cara? Cara, eu quero brincar com isso aqui na mão. Espera aí. Olha que animal essa base, cara. Um pedaço da cidade. Eu vou falar que é a evolução daquela base do Diorama no sexto dos Avengers do filme 1. Que tinha também aquela parte do esgoto aberto, que era bem legal. Parte de baixo também, uma foto do Hulk, né? Animal. Que é aqui. Tem o formato do pé aqui, como se tivesse esmagado o chão mesmo. Pior quanto disso, assim. É um detalhe que você... Quem não montou nunca vai ver esse detonado embaixo. Mas ele existe, tá ligado? E é bem legal isso. Certo. Vou encaixar primeiro essa daqui. A gente tem que segurar... Um pouquinho da... Um pouco disso aqui, meio aberto. Não sei. Eu achei extremamente simples e fácil. E muito firme, muito firme mesmo. Essa aqui é a pose do X1, né? Pra se encaixar com aquela Hulkbuster monstro que está chegando. E está chegando. E está chegando. Eu gostei muito desse rosto, cara. Muito, muito. A semelhança com o ator ou com o Hulk que a gente viu nas telas é fantástica. É perfeito. É perfeito, cara. Cara, é legal ser... Assim, quem coleciona e quem trabalha com essa parte fala do likeness, né? Que é tipo, quanto o rosto é fiel ao ator que está sendo reproduzido. Cara, a fidelidade desse rosto do Hulk, do Rufalo, é incrível, cara. Trocar, trocar então. É isso. Olha o detalhe dos fios aqui, das partes do... Não, é cara, é fiozinho mesmo. E tem... parece cobre mesmo dentro. Dá vontade de comprar outra pra você deixar as duas montadas, né, cara? Por que não? É muito diferente a pose de um e do outro. Sim. Até da jeito que encaixa o torso, a parte do bíceps dele. Cara, que escultura fantástica, cara. Fantástica. Muito legal como a Iron pega nesses detalhes primorosos, né, cara? Não, cara. Com a pele rachada, a pele com todos os detalhezinhos. Cara, parece de verdade, né? Parece de verdade. É muito friso, é muito vinco na pele. E, pô, a escala te propicia a fazer detalhes absurdos das costas. Você vê pelo movimento de um e da outra. É bem diferente como fica o movimento das costas do personagem. Cara, ficou animal essa apresentação, cara. Animal. Nota 10 pros escultores da Iron aí. O pato de pala, todo mundo tá de parabéns, cara, porque... Que da hora. E como sempre, a gente não pode esquecer de falar onde conseguir uma estátua dessa, né, cara? Medieval Toys, nosso mega parceiro aí. Acho que todas as novidades, a gente acaba pegando em primeira mão, sempre com o Ricardo lá. Então, assim, acompanha. Cara, isso aqui você conta lá. Não só essa, como outras estátuas da Iron e outras empresas. Você consegue muita coisa legal, muita coisa exclusiva na site da Medieval. Então, vale a pena estar acompanhando. Galera, se gostaram do vídeo, dá um like, compartilha, assina o canal. Não deixe de acompanhar o Flins em todas as mídias sociais e, principalmente, em nosso site. Todas as novidades do mundo popgeeknerd, sempre lá pra vocês. Galera, forte abraço. E até a próxima. HOOK 1 para 6, da Iron Studios. Pim, 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 pim. O que que trabalha essa hora? Pô, o cara tá reformando, ó. Tecido bem maleável, você não vai ter problema nenhum de colocar. É bem tranquilo. Caralho, eu gostei muito, muito mesmo dessa moto passando agora. Caralho, eu gostei muito, muito bom.